Se tudo fosse fácil Saudade embora Estaria te odiando agora Como se fosse fácil apagar você de mim Saudade eu tenho toda hora Que você me vem na memória Eu penso 24 horas em você Estou sem tempo pra te esquecer Saudade eu tenho toda hora Que você me vem na memória Eu penso 24 horas em você Estou sem tempo pra te esquecer Mas se tiver que me deixar Vai deixando devagar Deixa eu me acostumar Com a sua ausência Se tudo fosse fácil Eu me jogaria em seus braços Me afogaria em seus beijos Me entregaria de bandeja pra você Se tudo fosse fácil Amém?